Por que é que é impossível aos homens serem salvos? Por que é que é impossível aos homens serem salvos? Estou vendo aqui no nosso comentário do chat, a irmã Selma Bezerra está invocando aqui o Senhor, sua fé, demonstrando sua fé de que o Senhor vai salvar o seu esposo, os seus filhos, suas noras. Ela tem orado por isso. Muito bem, irmã Selma, você tem razão em orar, porque o que é impossível aos homens, a eles, e a você, é possível a Deus. Deus tem esse poder, como é bom ter essa convicção, irmãos. Como é bom ter essa convicção de que nós não somos aqueles que convencem os homens, de que nós somos apenas os arautos, os que proclamam, mas quem salva de fato é o Senhor, ele alcança. Portanto, nunca é pouco, nunca é demais estarmos de joelhos orando para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer, convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, e salvá-lo efetivamente. Não existem, portanto, pessoas irrecuperáveis para Deus. Deus tem o poder de salvar e transformar quem quer que seja. Agora, a pergunta que eu faço, para que nós entendamos efetivamente a fala de Jesus aqui é, por que é que é impossível aos homens? Por que é impossível? Bom, eu vou lhes dar algumas razões aqui. Em primeiro lugar, é impossível porque toda a nossa bondade não encobre a nossa contaminação ou a nossa maldade. Eu não estou negando que nós não façamos coisas boas. Fazemos, sim, é claro que fazemos. Certamente aquele rapaz tem hábitos de bondade, sem dúvida. Jesus não nega isso de forma nenhuma, porque há resquícios da imagem de Deus em nós. Ela foi maculada pelo pecado, ela está distorcida pelo pecado, mas ela ainda existe em nós. Mas o fato aqui é que os atos de bondade que fazemos não encobrem os atos de maldade que fazemos, sentimos, pensamos ou dizemos. É assim que nós pecamos, né? Pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por ações, e pecamos até por omissão, quando a gente sabe fazer o bem. A Bíblia diz isso. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O profeta Jeremias já disse que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Jeremias pergunta, quem é capaz de compreendê-lo? Percebe que o nosso coração é um campo minado facilmente para o pecado, meus irmãos. Nós pecamos no coração muitas vezes. Às vezes a gente não empurra a faca no peito de um amigo, de alguém com quem a gente teve alguma disposição, mas no coração a gente mata aquela pessoa. A gente diz assim, para mim você morreu. Eu não quero mais contato com você, não quero mais amizade com você. Ou mesmo não fala, mas sente isso, experimenta isso, entende? Então, no coração você já manifestou o pecado, você já manifestou essa natureza caída que nós temos. Por essa razão, irmãos, é impossível para nós, porque nossos atos de bondade não encobrem a nossa contaminação, a nossa maldade, o nosso pecado. Por isso que o salmista, lá no Salmo 37, do versículo 39, diz assim, a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. A salvação dos justos vem do Senhor. É o Senhor quem salva. É o Senhor quem nos salva, de fato, entende? Salmo 3, 8, diz isso, essa é a expressão comum. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo, seja a tua bênção. A nossa salvação vem do Senhor. Não vem de nossas obras, porque nós não cumprimos 100% a lei. Imagina comigo aqui, se você vai fazer um omelete e você pega 10 ovos e você quebra o primeiro, quebra o segundo, quebra o terceiro, vai mexendo, quebra o quarto, no décimo, quando você quebra o décimo ovo, está pudre e ele contamina todos os outros nove. Quanto por cento você aproveita do omelete? Nada. Não é possível. Não é possível fazer o omelete mais. Pois bem, meus irmãos, semelhantemente são as nossas obras. Você cumpre nove dos mandamentos, mas você quebra só o primeiro. E aí? Paulo, diz que você é réu de todos. Pela lei, você precisa ser perfeito, mas nenhum homem é perfeito. E Jesus mostra isso para esse rapaz aqui. Vai lá, vem do que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro. Segue-me, e terás um tesouro no céu. E por que é que aquele rapaz sai triste? Porque ele não consegue. Ele não cumpre sequer o primeiro, mandamento. Por isso que é impossível aos homens, porque seus atos de bondade não encobrem a sua maldade, não encobrem o seu pecado.